Oi, oi divina divinas, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você, que é você que é magra demais, que já fez de tudo, não consegue engordar. Então esse vídeo eu espero que te ajude, tá bom? Às vezes você é magra e não se alimenta direito, tá? Às vezes o seu problema é só alimentação, falta de apetite, falta de tempo. Então assim, eu quando estava muito magra, eu tomava estimulante de apetite. Um dos melhores, assim, os estimulantes que eu gostei de ter tomado, bucrina e cobavital. Então, entre esses dois eu gostei mais do cobavital, porque a bucrina, na minha opinião, eu acho que engorda até um pouco demais, tá? Eu não sei se foi impressão minha, mas o cobavital consegui controlar mais, tá? Engordei na medida certa. Eu sei que tem pessoas que até engordaram demais, mas tudo conta com a sua alimentação. Então às vezes você toma esses estimulantes e come muita porcaria mesmo, tá? Você exagera as porcarias e depois fala que a culpa é do estimulante, tá? Mas não, gente, a culpa é necessariamente o que você come. Ele só ajuda a estimular que você tenha fome para comer mais, tá? Então você tem que aproveitar isso para comer coisas boas, mas comer com mais vezes mesmo, tá? Eu fazia assim. Quando eu tomava bucrina, eu aproveitava para me alimentar melhor, lógico. Mas eu começava a comer bem desde manhã até a noite. Então você precisa comer mais do que o seu corpo gasta, tá? De energia. Porque se você comer menos do que o seu corpo precisa, né? Do que o seu corpo gasta, então você vai estar sempre ali ou então emagrecendo. Então você não vai sair, você não vai ter diferença. Então eu tinha que comer mais do que o meu corpo necessita. Então assim, é bom que você procure um médico, um nutricionista, para que você tenha ideia, tá? Do que você precisa estar comendo, se alimentando e a respeito desses medicamentos também, tá, gente? Eu estou falando aqui de uma experiência minha, tá? Desse medicamento. Mas é bom que você converse com o médico, tá? A respeito desse medicamento. Porque às vezes você nem está precisando de tomar um estimulante de apetite. Às vezes tem vários fatores. Então sempre aconselho vocês a conversar com um médico especialista no assunto. Porque cada caso é um caso, tá bom? Então eu senti essa necessidade. Realmente eu não tinha muita fome. E passei a comer mais, tá? No começo eu estava até engordando. Mas depois eu passei a controlar a minha alimentação, gente. Às vezes a gente está tão magro, tão magro, que nem alimentação suprir isso. Então aqui para vocês eu vou passar uma vitamina, tá bom? Uma vitamina, ela também tem calorias, vitaminas, que vai estar ajudando ainda mais a você engordar mais rápido ainda. Então você manda uma cuba vital, mais essa vitamina, você vai sim, gente. Engordar com um mês você vai engordar bastante. Mas controla aí, tá bom? Basta você tomar uma ou duas vezes, tá bom? Essa vitamina, mais alimentação diária, tá bom? Eu aconselho você a tomar um compromisso só, porque na bula marca que você tem que tomar dois. Mas não, gente, não há necessidade. Eu tomava um só antes do almoço, né? Uns 40 minutos antes do almoço. Então isso eu sentia fome o dia todo. Eu não tinha necessidade de ir tomar antes do jantar. Eu tomava apenas um e tive resultados, porque eu não queria engordar exageradamente, tá? Eu não queria engordar muito. Então, consegui chegar onde eu queria, queria mais ou menos aumentar mais as pernas, não queria ficar com aquele rosto grande, o braço, sabe? Então a gente tem gente que engorda a cor inteira. Cuidado com a alimentação, coma mais, tá? Aproveita essas horas da fome e come coisas boas, nutritivas, que não vai fazer que você fica barriguda, tá bom? Além desse medicamento, né, que eu dei essa dica pra vocês, tá? Cobrasse pro seu médico. Se o médico liberar, você já começa a tomar esse estimulante. Mais essa vitamina que eu vou passar pra vocês. Só que antes, gente, aproveita tá o método bumbum na nuca. Às vezes você nem tem tempo de ir pra academia e esse método você vai tá conseguindo fazer tudo em casa. Todos os seus treinos. Você vai ter um bumbum, vai aumentar o bumbum 10 centímetros em um mês. Então se você tem dificuldade de ter o bumbum dos sonhos, esse método vai te ajudar, tá gente? Então adquire hoje mesmo, que você vai receber ainda hoje no seu e-mail, tá bom? Você vai receber rapidinho, você tem direito a suporte e muito mais. Então ó, aproveita e já adquire o seu, tá bom? Então vamos lá, essa receitinha maravilhosa pra você aí que é magrinho e vai encorpar, tá bom? Então vamos à receitinha. Então gente, para quem precisa tá, engordar rápido, é só seguir essas duas dicas, tá bom? Que eu estou ensinando hoje pra vocês, tá bom? Vou passar pra vocês agora. Uma banana picada, tá? Pode ser, quem não gosta de banana pode trocar por manga, abacate, maçã, tá bom? Aí é de sua preferência. Um copo, mais ou menos, de 300ml de leite. Eu tô usando aqui o integral mesmo, tá? Porque é uma receita calórica, uma receita para engordar. Três colheres de sopa de um cereal, tá? Eu tô usando aqui o mucilão, pode ser a farinha látio, o lestom, tá bom? Duas colheres de sopa rasa, tá? De aveia em flocos. Sempre prefiro em flocos porque é menos processado. E duas colheres de sopa também não muito cheia, tá? De cevada. Ela também é muito boa, porque ela ajuda também no processo de... Para quem precisa engordar. E uma paçoca, tá? A paçoca você escolhe aí de sua preferência. Pode ser a zero açúcar, pode ser uma paçoca normal. Ou pasta de amendoim, como a farinha de amendoim também. Tá bom? Aí seria uma colher de sopa. Então, vamos precisar de todos esses ingredientes, tá? Que contém vitaminas, proteínas, minerais. Mas também tem a gordura, né? Da paçoca. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o preparo. Então, gente, ela fica com essa consistência, tá? Bem cremosa mesmo, olha. Super nutritiva, tá bom? Então, aí, ó. Tá vendo? Então, tá aí. Então, pra você que necessita realmente, né? De engordar rápido. Tomar duas vezes ao dia essa vitamina, tá? Já vai estar ajudando. Com mais essa outra dica que eu passei aqui associando essas duas dicas. Você vai ganhar peso rápido, tá bom, gente? Nunca se esqueça, tá? De pedir conselhos ao seu médico, ao nutricionista. Para que possa fazer um acompanhamento melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Então, é uma receitinha facinho aí. Super... Ela é calórica. Porém, tem vitaminas. Tem proteínas. Então, rapidamente você vai engordar. Então, mesmo que você não toma o estimulante. Você vai engordar também tomando só, apenas a vitamina, tá? Mais um estimulante. Mais para as pessoas que têm mais dificuldade. Que é muito magro mesmo, tá bom? Então, você faz. Toma os dois. Você que ainda não me segue no Instagram. Me segue lá. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição também. Porque ela tem receitinha de suplementos caseiros. Vitaminas caseiras. Meu cotidiano. E muito mais. Estou te aguardando lá, tá bom? E muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. E até o próximo. Tchau, tchau.